Fala galera, tudo bem? Então hoje mais uma dica ou curiosidade aqui pra você no nosso canal e hoje eu vou fazer pra vocês aqui uma pergunta. Vocês acham que beber água durante as refeições engorda ou não? Hoje nós vamos descobrir. Já vou pedindo que vocês deixem o like aqui no botão de curtir e se inscrevam no canal pra receber novas dicas, né? E assina e clica aí no sininho pra serem os primeiros a serem notificados, tá bom? Bom, beber enquanto come pode engordar porque esse hábito dilata o estômago, fazendo com que caiba cada vez mais comida. E mesmo quando se trata de água que não tem calorias e por isso não engorda imediatamente, com o tempo a tendência é comer mais em cada refeição. Isso acontece porque a informação de saciedade chega mais tarde ao cérebro porque o estômago precisa de mais comida se sentir satisfeito. Além disso, beber até mesmo água durante a refeição engorda, porque os líquidos roubam o espaço dos alimentos sólidos no estômago, o que faz a pessoa parar de comer mais cedo. Mas por outro lado, ele chega na próxima refeição com mais fome. Por isso, essa estratégia para emagrecer está errada, aumentando inclusive os riscos de refeições maiores e menos selecionadas, que proporcionam um aumento do peso. Outros líquidos, como suco, refrigerante ou bebida alcoólica, aumentam as calorias da refeição, assim como a tendência à fermentação, que pode gerar gases e provocar mais arrotos. Por isso, é especialmente contraindicado beber enquanto come, para quem sofre com refluxo ou dispepsia, que é uma dificuldade em digerir normalmente os alimentos. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. E não se esqueçam de deixar o like, tá bom? E se vocês quiserem receber novas dicas ou novas curiosidades, digite quero nos comentários. Um abraço, tchau.